Conhecido como Dentinho, João Vitor, segundo o pai, estava longe das drogas há meses e se recuperava bem. Era acompanhado pelo CAPS, Centro de Apoio Psicossocial. Ele não estava usando mais droga. Ele tinha melhorado, só para ver que na foto ele está gordo. Ele não usava, tinha até parado, ele nunca usou droga, entendeu? O advogado da família contesta o laudo do ML e pede mais rigor nas investigações. O laudo não nos parece sensato. Diante disso, nós vamos pedir a exumação do corpo e para que sejam realizados novos exames. Uma vez que, no nosso entender, a polícia não está fazendo o seu trabalho com a rapidez que deveria ser. Pergunto, se ele não tivesse sido espancado naquele dia, naquele horário, naquele momento, ele teria morrido? O pai quer a exumação do corpo de João Vitor e não suporta ver a imagem do filho sendo arrastado na rua. Só do fato de eles arrastarem o meu filho, ele é um crime, ele não pode fugir da realidade, entendeu? Ele é um crime. Nem eu nunca fiz isso com ele, nunca bati nele. Duas testemunhas foram ouvidas pela polícia. Uma delas conta com detalhes tudo o que aconteceu. Diz ainda que João Vitor, depois que levou um soco na cabeça, teve uma convulsão. E essa testemunha tentou ajudá-lo. No depoimento, ela conta que pegou uma colher para desenrolar a língua do garoto. João Vitor chegou sem vida ao hospital do Mandaki, zona norte de São Paulo. Você vai até o final dessa história? Eu vou até o fim, sabe por quê? Porque o que eles estão falando já é um absurdo. Não se faz isso com a criança, querer apagar a verdade. A verdade tem que ser dita, não tem que querer apagar.